Se você está procurando um treinamento para melhorar o seu cardio, a sua resistência e também a sua agilidade, você encontrou o vídeo certo. Fique até o final comigo, que aqui a gente tem um treino sensacional para você. Salve galera da FK Brasil, beleza? Meu nome é João Pedro e no vídeo de hoje, como você já viu aí no título e na nossa pequena apresentação, a gente tem um treinamento muito top para o seu cardio, ok? Então a gente vai trabalhar bastante o nosso pulmão hoje aqui nesse treinamento. Cara, já dá uma olhadinha no treinamento. Simples demais, né? Pois é, mas esse treinamento aqui vai te ajudar demais para você jogar os 90 minutos, para você melhorar o seu condicionamento físico. Você pode estar voltando de lesão, você vai estar fazendo ele em intensidade um pouquinho mais baixa, ok? Mas se você já está bem, já está treinando bastante, cara, vai aumentar demais aí o seu cardio e você vai jogar demais aí nas partidas, ok? Então já deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Os passarinhos estão pedindo para você se inscrever no canal, ok? Então se inscreve no canal, cara, para você não perder nada do nosso conteúdo e vamos passar aí para o treinamento, né? Não esquece da sinetinha, né? Vou comprar um sininho, cara. Esqueci o sininho. Tá louco. Mas é isso aí, bora para o treino. Então, jogador, eu espero que você já tenha aquecido, né? Cara, você está olhando o vídeo e você não deve ter aquecido, né? Mas então, antes do treinamento você vai aquecer. Os caras estão muito bobos hoje, mas vamos passar para o treino. Cara, então antes você vai ter aquecido aí, alongado e tal, e aí você vai montar desta forma aqui o trabalho, ok? Então montou ali o trabalhinho. Só falando, gurizada ou marco isso aqui, aquece e alonga. Tem uns caras aí na internet falando que não pode aquecer, que não pode alongar. Então tenta ficar sem alongar e sem aquecer. Que aí quando você lesionar, aí vem falar comigo. Viu? Eu vou alongar e vou aquecer. Porque se os caras estão falando que é para fazer alguma coisa, eu vou fazer o contrário. Porque esses caras jogaram aonde, velho? Jogaram em lugar nenhum. Tá louco? Não, e mais, né? Cristiano Ronaldo alonga aquece, é Bayern de Munique, se tu for olhar os treinamentos, alonga aquece. E os caras estão mandando não aquecer, não alongar. Ah, tá de sacanagem, velho. Então você montou o treinamento desta forma aqui. Você vai usar 12 cones, ok? Eu usei de umas cores diferentes aqui para ficar legalzinha aí para vocês visualizarem. E vai ficar assim. Numa linha reta aí, você vai montar assim. Entre cada cone a gente tem um passo só, ó. Então você só dá um passo e coloca os cones, ok? Bem simplesinho. E aí, lá no final, você vai colocar um conezinho também. Eu coloquei lá aqueles chinesinhos, né? Capacetinho de chinês. É, é, o capacetinho. Beleza. Sete metros. Sete metros aí. E a gente vai estar utilizando a bola e vai estar utilizando também o trabalho sem a bola. Então eu vou passar para o primeiro exemplo aqui. Autoexplicativo. Anota no seu caderninho aí de treinamentos, ok? Como eu sempre falo, tem um caderninho para você anotar e não se perder. Então bora para o exemplo autoexplicativo. Eu posso sentir o poder. Eu posso sentir o poder. Eu posso sentir o poder. Porque eu posso sentir o poder. E aí, 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 eu posso sentir o poder. então jogador como vocês viram aí né no exemplo esse é o trabalho eu fiz dois exemplos aí para vocês não vou fazer mais para não deixar o vídeo chato e muito longo mas eu vou passar aqui para vocês mais três variações 33 variações muito afobado usada vou deixar três variações aí para vocês para acrescentar no trabalho para fechar o trabalho ok então você cinco variações dentro deste trabalho lembrando a gente inicia com a bola certo então atrás dos cões aqui você inicia e aí você vai pegar a bola como vocês viram no exemplo deixou a bola no mesmo lugar voltou deu o pique até lá retornou aqui quando você fez esse retorno aqui chegou aqui um certo você vai fazer mais uma cima e mais uma você tem que chegar aqui e ter feito três ok então assim é o trabalho desta forma aí você terminou a primeira passada dentro de uma variação certo então duas variações no exemplo lateral como vocês viram e o salto certo salto ali aquele saltinho bem básico até mas em uma sequência não é saltar e parar não é saltou e já vai para o próximo entendeu saltou tocou no chão já salta de novo e assim você dá sequência no trabalho e deixa ele muito cardio ok pega demais beleza mais uma variação frente costas frente costas frente costas essa é a variação outra variação o esquipe lateral é certo lembrando você tá fazendo por lado direito para ir para bola quando você terminar lá você vai voltar olhando para lá para fazer com o lado esquerdo não vai fazer tudo invertido faz da demonstração que vai ter gente tem os cara que é complicado às vezes presta atenção pegou a bola fez lá retornou para cá esquerdo só isso bem simples cara se tu errar aí vai ficar louco vou ficar louco tia eu fico louco cara aí não dá é isso aí cara não erra frontal quinta variação frontal simples esse aqui pode levar bem o joelho não é tanto agilidade que nem na escadinha ali que o cara sai assim não ele leva um pouquinho mais só certo para trabalhar bem a sua coordenação ok então essas são as variações então cinco variações a gente vai fazer por séries quando você fechar as cinco variações fechou uma série descansa toma uma água pode descansar aí dois três minutos bem tranquilo sem problema nenhum retornou quando você retornar você vai fazer mais uma de novo fechou as cinco a cinco né terminou aí mais uma as cinco variações terminou mais uma série beleza então você pode estar fazendo aí quatro séries de todas essas repetições aqui como eu falei se você não está no físico muito bom você tem que se conhecer você vai fazer talvez um ritmo bem abaixo então faz duas ou três séries que está ótimo também vai pegar bastante vai trabalhar você para você né e crescendo como eu falei se você está voltando de lesão então cara não queira fazer quatro séries cinco séries é que você vai se matar não tem porquê lembrando a variação ali com o salto cara é que mais pega então vai abafar vocês demais mais uma explicação zinha quando você terminou uma variação digamos que você está fazendo um salto e você fechou a variação no salto e você vai para o frente e costas você pode descansar e 30 segundos de uma variação para a outra também certo além quando terminar a série você vai descansar os dois minutos e meio três minutos cara eu falei demais aqui espero que tenha ficado bem explicadinho às vezes o cara acaba falando demais aí e até enche um pouquinho o saco de vocês mas é para ficar bem explicado porque tem gente cara que você não entende daí vai ali nos comentários e pergunta uma coisa que tem no vídeo porque não olhou ok daí o cara fica muito louco tia e não dá aí tá louco beleza anotou certinho esse foi o vídeo faz marcos guri arroba time fica br faz o treino marca os guris aí que nós vamos tá recompartilhando beleza vou ficando por aqui tô com uma sede cara que tá louco tá hoje tá calor aqui no sul cara tava frio agora tá calor tá uma loucura tá loucura os guris tão loucão então falou até a próxima